Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim! Olha só com quem que eu tô aqui pra gravar a rotina de hoje, gente! A Amélia, pessoal, vim gravar uma rotina da noite com ela agora pra vocês. Ela acabou de sair do banho, pessoal, tanto que ela tá aqui só de toalhinha, porque eu cobri ela, né, pra não ficar com frio. E ela acabou de sair do banho, pessoal, tá toda cheirosa aqui, tá sorridente. E eu já separei todas as coisinhas pra gente trocar ela agora, eu vou trocar ela junto com vocês, né? Ela tá aqui deitadinha, gente. Tá tudo aqui separado com coisinhas da Minnie, pessoal, ó, aqui onde ela tá deitada, tá com esse paninho que é da Minnie, essa coisa mais fofa, gente. Inclusive, isso aqui era meu quando eu era pequena, vocês acreditam? Olha, é muito fofinho, o travesseirinho também é da Minnie, hein? Ó, e a roupinha também que eu vou mostrar pra vocês também é da Minnie, deixa eu mostrar. É a coisa mais fofa essa roupinha, gente, é um conjuntinho, tá vendo? É calça e blusinha de frio, que fecha assim com o botãozinho na lateral, que é a coisa mais fofa, ó. Aí tem a Minniezinha aqui com o gatinho dela, eu esqueci o nome desse gatinho dela, gente. Mas aqui é muito fofinho também, ela tá de vestidinho, ele é tudo cinzinho, um conjunto, e aqui tem mais lisinho de lacinho, da miniculação dela, que é a marca dela, né, gente, esse laço dela, que é grande. Aí tá aqui o prendedor de chupeta, que eu peguei pra Amélia, chupetinha também, que é a coisa mais fofa. Essa chupetinha é um amor, gente, eu achei ela tão fofinha, tão diferente, né, redonda. Aí o pentinho pra gente pentear o cabelinho dela, a escovinha, né, meinha. Essa fraldinha eu acho muito fofinha, gente, eu comprei quando eu tava com a minha primeira bebê reborn, a Luísa, né, eu comprei pra ela. Eu acho tão fofinho, ó, que tem um mucinho, toda rosinha, fica muito fofinha, ela é bem pequenininha também, eu tô vendo? E fraldinha, gente, pra gente colocar nela, bem pequenininha também a fraldinha. Então agora vamos trocar a Amélia, que tá aqui deitada, gente, só esperando, né, meu amor, e essa coxinha, gente. Eu sou apaixonada, eu não aguento, é muito fofinha, ela tem uma coxinha tão grossinha pra ser recém-nascida, né, gente, muito fofinha. Muito fofinha essa neném. Então vamos trocar, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Gente, temos aqui uma princesinha pronta. Tá com a roupinha, pessoal, tá com a coisa mais fofa. Olha só isso aqui, gente. Ela com a roupinha. A meinha, pessoal. Eu coloquei aqui o prendedor já, ela tá segurando a VP, até que ela não quer agora, né, filha. Pintei o cabelinho, tá cheirosa, tá quentinha, tá toda gotosa, pessoal. Coisa mais fofa, gente. Eu sou apaixonada nessa bebê. É muito linda. Olha o sorriso. Agora, pessoal, que a Amélia já tomou banho, tá toda ali trocadinha, né, já acabei de arrumar ela. Eu vou preparar o leitinho pra ela, então já peguei todas as coisinhas aqui. Peguei aqui a mamadeira. Eu amo essa mamadeira, gente, porque eu acho ela tão linda. Olha só. Tá de vidro, né? Eu acho ela muito bonita. Aí aqui a água e o leitinho. Deixa eu abrir aqui pra gente preparar, então, o leitinho da Amélia. Porque essa amélia tá com fome, gente. Tenho certeza. Então, eu vou colocar aqui. Deixa eu colocar até... Até aqui tá bom. Agora o leitinho pra ela. Só vou colocar aqui. Pronto. Agora eu só achei. Pronto, pessoal. Mexi o leite aqui. Então, agora já tá pronto. Vamos levar pra Amélia, né? Deixa eu pegar aqui a Amélia. Agora, então, no copo. Ela vai tomar o leitinho, né, filha? Vem com a mamãe, então, meu amor. Vamos deitar aqui, né, mamãe? Pra gente tomar o leitinho agora. Encher a barriguinha, né, Amélia? Olha, a gente ainda tá segurando a pepita, pessoal. Deixa eu pegar aqui o leitinho, então. Agora vamos tomar o leitinho, né, filha? Tira assim a pepita. Gente, quer soltar? Não, olha. Não quer soltar, pessoal. Agora soltou. Vamos tomar o leitinho, então. 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 Gente, ela acabou de tomar o leite dela. E olha o que tá acontecendo aqui, gente. Gente, parece que tem uma bebezinha que tá crescendo. Amélia! Gente, ela tá querendo levantar. Ela tá aprendendo a segurar o pescocinho dela, gente. Olha só isso aqui. Olha a pose, gente. Meu Deus do céu. Não tô acreditando nisso, gente. Não acredito que a minha bebê tá segurando o pescocinho, gente. Tá crescendo. Meu Deus, gente. Eu deixei ela aqui pra mim pegar o brinquedinho. Deixei ela assim, de bruxo. E ela tá aprendendo, gente. Olha só isso. Amélia! Filha! Que coisa mais fofa, gente. Olha. Que bonitinha. Olha, Amélia. Esse aqui é o livrinho. Eu sempre pego pros bebês. A gente que quer assistir o cano, já deve estar acostumado com isso aqui, que é muito fofinho. Tem vários desenhos, né, de mamãe e filhinho. Eu acho muito fofinho o espelhinho. Olha, Amélia. Te vê, filha. Te vê, meu amor. A covinha, gente, na bochecha. Coisa mais fofa. Oi, Tias. Gente, agora a Amélia cansou aqui de segurar o pescocinho, gente. Aí ficou deitada aqui. Ai, gente, ela é tão fofinha, pessoal. E, gente, vai ser por aqui que eu vou encerrando o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostar, deixa o seu like. Se inscreva no canal se for novo por aqui. Ativa o sininho de notificações pra receber os próximos vídeos. E compartilha o vídeo com os seus amigos pra eles também conhecerem o canal. Um beijão. Tchau, tchau. E até mais. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.